O Banco Central criou um novo site para fazer a consulta ao dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O acesso vai estar disponível a partir do dia 7 de março, segunda-feira. Desde que esse crédito foi anunciado em 14 de fevereiro, mais de 105 milhões de pessoas consultaram o sistema Valores a Receber. O novo site do Banco Central já está disponível para consultas. Desde 14 de fevereiro, quando o banco anunciou o dinheiro esquecido, mais de 105 milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema. É o caso deste morador de Rio Branco, no Acre. E o que eu pretendo fazer com o dinheiro? Dependendo do valor. Comprar mantimentos para casa, comprar alimentos. O Banco Central estima que há cerca de 4 bilhões de reais em valores deixados em contas nas instituições financeiras nessa primeira etapa, com um total de 28 milhões de pessoas e empresas para receber o crédito. Para consultar, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. É necessário ter em mãos o CPF, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ, no caso das empresas. A página vai informar uma data para consultar os valores. Na data informada, é preciso entrar novamente na página de valores a receber e fazer o login gov.br, se não tiver, para acessar o sistema. Ao consultar o valor, será possível solicitar a transferência. O dinheiro poderá ser creditado em conta corrente ou em conta PIX. O Banco Central faz um alerta aos cidadãos que o único canal é o site indicado para o resgate dos valores.